No vídeo de hoje eu vim te trazer uma novidade que eu recebi por e-mail hoje. A ferramenta Ubersuggest agora pode ser acessada através de uma extensão no Google Chrome. Isso mesmo, eu já instalei e já naveguei. É uma ferramenta essencial para quem precisa pesquisar por palavra-chave. No caso, nós, afiliados que trabalhamos com marketing digital. Você vai ter uma visão geral de palavra-chave. Vem comigo e vamos conhecer essa novidade. Eu sou a Elisabeth Lopes do blog Sua Renda em Casa. Vamos lá? Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você instalar essa extensão aí no seu Google Chrome. É uma extensão normal, você instala como outra extensão qualquer, mas eu vou deixar o link aí para você. Eu já instalei, então vamos direto lá para o conteúdo. Eu vou escolher uma palavra-chave, por exemplo, negócio online. E quando você instalar, ela vai aparecer aqui em cima, esse U aqui, de Ubersuggest. Ela já aparece aqui do seu lado algumas palavras-chave relacionadas. E aqui em cima, onde você clicou, já aparece aqui, buscas mensais, custo por clique. Aí você vem aqui, ó, em ver tudo. E aqui você já tem uma visão geral detalhada daquela palavra-chave. Ó, tá vendo? Volume de buscas, dificuldade de SEO, custo por clique. Aqui, ó, são as métricas relacionadas à dificuldade de ranquear essa palavra-chave. Por exemplo, aqui, ó, dificuldade de ranquear, né, em SEO. E da competitividade, do ponto de vista de publicidade paga. Aqui seria a dificuldade em publicidade paga. E aqui o custo por clique dessa palavra-chave. Pode ver que ela tem, ó, um volume grande aqui de pesquisas mensais, tá vendo? Aqui nessa barra lateral, você já vê uma lista de outras palavras-chave próximas, né? E aqui já tem as métricas para essas palavras-chave, o volume de busca delas também, o custo por clique e a dificuldade em termos de SEO. Olha só que legal. Aqui ainda, ó, nessa parte aqui de cima, você consegue ver aqui, ó, as pessoas que acessaram essa palavra-chave no mês, ó, a faixa etária das pessoas que realizam pesquisas. Sendo aqui, ó, você vai ter uma visão geral das 10 primeiras posições. E você clicando aqui, ó, por exemplo, aqui no site do neopatel.com. Aqui você já vê, ó, o score do domínio, 91, quantas vezes foi publicado esse artigo no Pinterest e quantas vezes foi compartilhado no Facebook. E aqui mostra a quantidade de backlinks que ele tem nesse artigo. Aí você clicando aqui, ó, nessa setinha para baixo, você vê, ó, a quantidade de links que ele tem e até a palavra-chave âncora que ele usou nesse artigo. Olha aqui, tá vendo? Negócios online, negócios online foi a palavra-chave que ele usou. Vamos ver um outro aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, blog da Hotmart. Tem um artigo aqui, 40 ideias de negócios. Aqui o domínio da Hotmart, 89. Quantas vezes foi compartilhada no Pinterest? Nenhuma vez. No Facebook, aqui, ó, foi compartilhado 17 vezes esse artigo. E eles têm 12 backlinks, ó, clicando aqui. Ó, essa página tem 12 backlinks. Quanto mais backlinks uma página tem, mais tráfego ela geralmente recebe. E aqui, ó, tá o texto, a palavra-chave âncora que a Hotmart usou nesse artigo. Negócio online, abrir seu próprio negócio, ser o seu próprio, três pontinhos que tá aqui. E assim você consegue ter uma geral, né, das palavras-chave, o que, que palavra-chave foi usada em um determinado artigo. E descendo aqui, ó, até em pesquisas relacionadas, você já vai ver uma lista de palavras-chave relacionadas, que são essas palavras-chave já fornecidas pelo Google. Que aqui também já mostra o volume mensal de busca, o custo por clique e a dificuldade de SEO. Tá vendo? Olha só que legal. Aparece um gráfico aqui também, pra você dar uma verificada nas métricas. Muito boa essa ferramenta, né? Muito boa essa novidade. Então já instala essa extensão aí no seu navegador. Assim você não precisa ficar entrando no site da Ubersuggest, sempre que precisar pesquisar por uma palavra-chave. E essa extensão já vai facilitar muito o trabalho da gente. Tá legal? Então já dá um like nesse vídeo, se inscreve aí no canal, e deixa aí seu comentário sobre essa ferramenta Ubersuggest, que já era ótima e agora ficou muito melhor. Né, gente? Eu vou ficando por aqui, mas eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.